O corpo de Henrique Ribeiro chegou em um avião particular ao Aeroporto Internacional de Salvador. De lá, seguiu direto para o cemitério Jardim da Saudade. Parte da família veio em um carro logo atrás. A imprensa só pôde acompanhar de longe. O produtor tinha 32 anos e trabalhava com Marília Mendonça há seis. Os dois eram muito próximos e estavam juntos em vários registros da carreira da cantora. O produtor era conhecido como Henrique Bahia. Ele nasceu em Salvador, mas se mudou para Goiânia há dez anos, quando começou a trabalhar com artistas sertanejos. Henrique fazia parte da equipe do cantor Cristiano Araújo. Depois da morte de Cristiano, se tornou o braço direito de Marília Mendonça, que despontava no cenário musical. Apesar de jovem, Henrique era um produtor muito experiente. Ainda na adolescência, acompanhava os bastidores do mundo da música com o pai, dono de um bloco de carnaval em Salvador. Henrique deixou um filho de oito anos. Para os amigos, o produtor vai deixar mais do que saudade. Enchia nosso estado e nosso segmento de orgulho. Henrique sempre foi visto por todos como um exemplo a ser seguido. sempre foi visto pelo mundo do entretenimento como o cara que chegou lá fazendo o bem, com humildade e com muita alegria.